E aí beleza galera hoje para vocês é o como fazer uma torneira aí no Minecraft uma torneira super realista e dá para você tá decorando aí teu banheiro né colocando ali na pia do banheiro também na pia da cozinha né esse sistema fica muito bacana igualzinho lá o sistema do chuveiro só que isso daqui é mais simples ainda tá fazendo então continua assistindo o vídeo né se você gostar não esquece deixe que gostei compartilha também aí com seus amigos né para dar aquela força então é isso e bora para o vídeo e aí Música Uma lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, 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 lava outra, lava uma, Chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma, não lava outra Não lava uma, lava outra Não lava uma Primeira coisa que a gente vai estar fazendo Vamos estar ativando aí o Sheets Para poder digitar os comandos Então ativa aí, está aparecendo na tela como que faz E daí a gente vai estar pegando aí também o bloco de comando Então tem aqui já, é só fazer esse comando Está aparecendo aí para vocês E já vamos estar pegando aí o bloco de comando E também vão estar desativando as mensagens aí do bloco de comando Com esse outro comando aí E colocar falso no final E já era, você vai estar desativando aí as mensagens Os blocos aí que a gente vai estar usando Está aparecendo aí na tela Então pausa aí e vê bem certinho os itens Que a gente vai estar usando Eu estou usando ali o caldeirão Dá para estar usando também funil Que fica bem bacana você fazer a pia ali Tanto a pia do banheiro como a cozinha Com esse sistema E aqui eu já deixei meu pronto aqui Para ficar mais rápido ainda É o sistema aqui É uma pia simples Essa aqui pode ser aqui de banheiro Mas daí é só você colocar esse sistema Da torneira realista Então agora eu vou colocar o que aqui Vou colocar o gancho de armadilha Vou colocar bem aqui O gancho de armadilha Aí esse daqui vai ser a torneira Eu acho que fica mais bonito com esse daqui Em vez da da alavanca A alavanca não fica tão legal Mas com o gancho de armadilha Fica bem realista Fica bem bacana E aqui embaixo Daí você faz assim Coloquei aqui o caldeirão E vocês podem ver que a água Ela está com uma cor diferente Então eu coloquei corante na água Para ficar mais bonito Dá para você fazer isso Então eu vou mostrar aqui Qual corante que eu usei Eu usei esse clarinho aqui Você coloca esse aqui E depois esse daqui Daí você vai ter uma cor legal Ali na água Para deixar uma decoração mais bonita ainda E a pia Igual eu falei Dá para você usar o funil Ou esse aqui Que é o caldeirão E depois de fazer a tua pia Vai fazer o sistema Debaixo agora Você vai colocar os blocos Então aqui Está aqui a pia Você vai fazer certinho Igual eu estou aprendendo Para vocês Deixei aqui um espaço Para a gente estar trabalhando E já coloquei aqui O bloco de comando O primeiro bloco Vai ser esse daqui Bem debaixo Da tua pia Você vai fazer assim Com um bloco De diferença Um bloco E vai colocar aí O bloco de comando E aqui Esse daqui É o que vai fazer O efeito da água Que vai sair bem certinho Aqui No gancho da armadilha Que é a nossa torneira Então vai ficar bem bacana Então eu vou vir aqui Colocou aqui debaixo Com um bloco de diferença Vem aqui Já coloquei aqui Torneira Vou clicar nele aqui E esse daqui A gente deixa No modo repetição Aqui no modo roxinho Deixa desse jeito E aqui embaixo Deixa assim Precisa de redstone E eu coloquei aqui Torneira Dá pra você colocar O efeito da água Aqui né Só pra deixar mais organizado E o comando aí Que a gente vai estar usando É esse comando aí É só vocês copiarem O comando Se você quiser saber também Como que faz pra copiar Os comandos aí No Minecraft Ficar mais fácil Eu fiz um vídeo aqui no canal Vou deixar aqui no card Aqui no canto Dá uma olhada lá Que tá bem bacana E esse daqui É o efeito da água Que vai sair ali Da torneira Então fica bem realista mesmo E aqui tá os números Que a gente faz Aquele acerto Pra sair a água certinho Ali no gancho da armadilha Então vocês podem ver Os números aí Vai ser igual Pra todo mundo A única coisa aí Que vocês tem que ver É a direção aí Que vocês estão fazendo No mundo de vocês A posição Que você tá fazendo No teu mundo E eu vou mostrar aqui Pra vocês Como que vocês vão fazer Pra descobrir aí Daí você vai colocar O comando certinho aí Conforme a posição Que você tá fazendo No teu mundo A direção Se você tá fazendo Do lado sul Do lado norte Daí vocês vão ver aí agora Como que faz Então aí pra você Tá descobrindo Qual que é a direção Que você vai estar usando Aí no comando Aí de vocês É bem fácil Eu fiz aqui um esquema Aqui ó Vocês vão entender Bem facinho Dá pra você fazer assim ó Descobrir aí pelo sol Então vou fazer esse comando Não pode estar com O sempre dia ativo Naquela opção lá Senão não dá pra você mudar Então digita esse comando aí Que tá aparecendo aí Que vai ficar bem certinho Quando tá amanhecendo O sol tá nascendo Então vou mandar aqui ó Pronto E agora vocês vão ver aqui ó O esquema aqui Então tem todas as direções Aqui ó Eu tô fazendo em qual? Eu tô fazendo aqui Nessa direção aqui ó Na direção vermelha Tá? Daí dá pra você fazer assim Você coloca uns blocos coloridos Só pra marcar ó Assim ó Então eu tô fazendo Nessa direção vermelha Tá? E agora como vocês vão fazer? Pra descobrir as direções Aí no Minecraft Tá? É bem fácil Então a direção aqui Amarela aqui É onde o sol nasce Tá? Então ó O sol nasce bem certinho Nessa daqui ó Ó Vocês podem ver E qual que é essa direção aqui? Essa daqui é a ó É a leste Tá? Então tem essa regrinha aí No Minecraft Tá? O sol Ele nasce No leste Tá? E a lua também nasce no leste E se põe no oeste Tá? Então é assim que se descobre Tá? Então pra descobrir qual que é o leste Você só olha aonde que o sol nasce Tá? E aonde ele se põe? Vamos virar aqui ó E vocês podem ver lá A lua né? Ela tá se pondo Tá? E lá é o oeste Tá? Vou mostrar aqui ó Então o laranja aqui É o oeste Tá? Então ó O oeste E daí vocês vão ver Qual que é a direção aí Que vocês estão fazendo aí né? A pia né? Com a torneira realista aí No mundo de vocês Então é bem facinho né? Descobrir as direções aí Só se orientando né? Pelo sol Pela lua aí ó Você olha lá ó Então aquele lado que o sol nasce É o leste O lado que ele se põe Que tá lá ó É o oeste tá? E é assim que se descobre tá? Bem facinho E pra descobrir as outras direções Aqui é bem fácil tá? Você vai ficar olhando Pra onde o sol tá nascendo ó Ó Fica olhando pra ele E se você fizer aqui ó O teu lado direito Você vai descobrir rapidinho Qual que é o lado direito ó O lado direito Pra onde você tá olhando aqui ó Você tá olhando lá pro leste Se você olhar pra direita aqui ó Esse lado aqui É o que? É o sul Tá? Então o lado sul É pra esse lado E se você olhar aqui de novo aqui ó Pra onde o sol tá nascendo O teu lado esquerdo é o que? Você vai tá olhando aqui ó O teu lado esquerdo Que é o azul aqui É o lado norte tá? Então é bem fácil Descobrir as direções assim E daí agora vocês vão ver aí Qual que é o lado Que vocês estão fazendo E vão copiar o comando certinho tá? E já tá tudo reguladinho E é uma forma fácil de fazer aí ó Dessa forma E já Vocês já aprenderam aí Como que faz pra descobrir Qual que é a posição né A direção que você tá fazendo Aí no teu mundo né Dessa forma aí Fica bem mais fácil né Então vocês vão ver Nessa imagem aí na tela tá? Você olha aí certinho Na imagem né Tá aí ó Qual o lado que você tá fazendo? Eu tô fazendo aqui Do lado vermelho Então se fosse no meu caso aqui ó Eu ia olhar ali ó Qual que é o comando Do lado vermelho Eu ia pegar esse comando E colocar lá né Na minha pia lá Onde eu tô fazendo o efeito lá Então é assim que vocês vão fazer tá? Se eu der vocês aí For o azul Daí você coloca ali Então é bem fácil né Vocês vão ver ali A mudança do número ali também Muda pouca coisa Uma hora vai ser um número positivo Outra hora vai ser negativo né Dependendo da direção que você tá fazendo Depois aí de descobrir Qual que é a posição que você tá fazendo Você vem aqui ó Já configurou aqui né Esse bloco aqui ó Tudo certo E daí ó Tá aqui ó O lado que eu tô fazendo Então vocês viram com o meu lado aqui Eu tô fazendo do lado vermelho Então o que eu fiz? Eu só copiei aquele comando Que tá aparecendo do lado vermelho E vou tá colocando agora Nesse daqui né Que é o bloco aqui Que vai fazer o efeito da água né Então vou vir aqui ó Clica nele E vocês podem ver que eu já coloquei aqui ó Daí vocês vão colocar o de vocês tá? Qual que é a direção certa aí pra vocês Então o meu foi assim Se você quiser descobrir de outra forma É só você ir testando né Pra ver qual que vai ficar A água saindo certinho né No gancho ali da armadilha Esse aqui é mais o ajuste né Pra água ficar certinho ali No gancho tá? E assim fica bem mais fácil né Como que eu fiz? Eu fui testando né O número até encontrar o número certo E esse aqui ó É o melhor tá? Fica bem certinho mesmo Então tá aí ó É esse número aqui No meu caso né Que eu tô fazendo na direção vermelha lá ó Que eu mostrei pra vocês E tá pronto aqui essa parte ó Então já tá feito aqui A gente pode sair aqui ó Tá tudo certo E agora a gente vai fazer a parte da ativação tá? Pra ficar legal ali ó Faz a partinha da ativação Vou tá usando aqui ó Botão né Pra tá ativando Um lado vai ser pra ligar E o outro vai ser pra desligar Então tem aí ó Esse lado aqui ó Vai ser pra ligar E esse outro pra desligar Então fazer a configuração desses dois aqui né Vamos tá clicando aqui ó É a mesma coisa nos dois Então vou tá clicando aqui ó Nesse bloco de comando E você coloca ele aqui ó E vamos tá configurando aí ó Aqui você vai tá deixando no modo impulso mesmo tá? E no precisa de redstone Os dois são a mesma coisa tá? E daí aqui eu coloquei liga aqui ó Só fica mais organizado E esse daqui é o comando tá? Esse é o comando aqui ó Que ele vai colocar uma tocha ali Pra ativar o sistema Então o sistema de ativação é bem fácil né? É... Pra ficar bem facinho mesmo de fazer E tá aí ó Esse é o comando A única coisa que vai mudar É a coordenada Vou mostrar pra vocês Aonde que vocês vão pegar essa coordenada aqui Que é onde vai ficar essa tocha né De redstone pra ativar Então a única coisa que muda aí no de vocês É a coordenada Que a gente vai tá pegando agora tá? E o resto aqui é tudo igual Então é só copiar né? Vamos tá pegando aqui essa coordenada Pra pegar a coordenada é bem fácil tá? Você vai vir aqui ó Bem aqui onde tá marcado Do lado aqui do bloco aqui ó De repetição Bem aqui Você vai colocar um bloco E a gente vai pegar a coordenada desse bloco tá? Vamos copiar aqui a coordenada E pra copiar a coordenada Se você não sabe ó Eu ensinei nesse vídeo aqui ó Só clicar aqui no card tá? Clicou aqui no chat de texto E vai vir aqui ó Posição do bloco tá? E já vai aparecer aqui ó Desse bloco que tá selecionado A coordenada dele Então Vou clicar aqui no chat ó E vou copiar aqui essa coordenada ó Copiou E daí vocês vão colocar aqui ó No comando de vocês No comando de ligar aqui E também Já vão tá colocando também nesse daqui ó Que é no comando de desligar Porque aí é a mesma coordenada tá? Então eu vou vir aqui ó Clico aqui E vocês podem ver aqui É a mesma coordenada ali ó Que eu acabei de copiar ó Então é só fazer assim no de vocês Esse é o comando aqui pra ligar né? Então já tá feito E agora o de desligar aqui ó Vem aqui E é a mesma coisa tá? Deixou aqui no impulso Precisa de redstone E aqui vamos tá colocando O comando Que é esse daqui ó Esse comando que ele faz Ele vai tirar aquela tocha Que a gente colocou né? Pra desativar né? Pra desligar ali a torneira Então bem legal E aqui é o A coordenada né? Que a gente acabou de pegar ali né? Vocês vão tá colocando aí de vocês A coordenada de vocês aí Que você acabou de pegar Então já coloquei a minha coordenada aqui ó E é só isso que muda aí O de vocês né? Essa parte tá coordenada E já tá pronto né? Vamos tá saindo aqui ó E vocês vão ver funcionando agora O sistema bem simples Mas fica bem realista cara Eu há muito tempo queria fazer uma torneira Depois que eu aprendi como que faz o chuveiro né? Daí eu fiquei bolando na cabeça Eu vou tentar fazer uma torneira Pra ver se funciona E eu fiz aqui com o gancho da armadilha Eu pensei que com alavanca Seria mais legal Mas eu fiz com alavanca Não ficou tão legal Vou mostrar depois ali pra vocês Daí vocês comentam também O que vocês acham né? Qual fica mais legal E aqui a gente vai tá testando Daí dá pra você colocar o botão Aonde você quiser aqui tá? Eu vou tá Dá pra colocar aqui na parte da frente Aqui assim Dá pra colocar também aqui na parte de cima Daí você quebra aqui Esse bloco aqui E coloca um redstone E daí ele vai tá funcionando também Eu vou tá deixando aqui em cima aqui ó Dessa Da pia né? Na verdade ó Deixar aqui em cima da pia Esse aqui vai ser o botão Que vai tá ligando tá? Que vai ligar E esse outro aqui né? Vai ser o que vai desligar Eu vou tá deixando aqui ó Assim ó Fica mais legalzinho né? E aqui é tipo um modelinho aqui Pro banheiro tá? Tem até essa partinha aqui Pra imitar um vidro ali né? Aquele vidro ali que você Usa ali pra escovar os dentes né? Ficou mais simplesão aqui ó Só pra mostrar aí o exemplo aqui pra vocês ó Ó que bacana E aqui todo o sisteminha aí ó Bem facinho ó Com dois de profundidade aqui ó Então Bem fácil aí ó E vamos testar aqui ó Vocês vão ver como que funciona aqui ó O sistema de ligar Então ó Clicou no de ligar aqui ó Ele vai substituir o bloco Pela tocha Essa tocha aqui Vai ativar aqui o sistema E olha aí ó Já tá funcionando Nossa torneira aqui ó Super realista Isso daqui é muito legal Muito legal mesmo Eu sempre quis fazer um sisteminha assim E agora com o sistema aí né É com esse sistema de gotas aí né Que chegou Lá na atualização Que chegou aquele Aquelas cavernas né Com o negocinho que fica gotejando Do negócio pontiagudo lá Olha aí ó Dá pra fazer isso agora Olha que louco né E é uma decoração muito realista Eu vou tá usando Muito isso aqui Junto aí com o chuveiro Que a gente já fez aqui no canal E é assim né Que funciona pra ligar Agora pra desligar Vocês vão ver aqui ó Eu vou clicar aqui no botão Ele vai tirar a alavanca aqui ó A alavanca não né A tocha Então clicou aqui ó Pronto ó Tirou ali a tocha Então é assim que funciona Sisteminha simples né Mas funciona certinho né Olha ó Vamos ligar de novo ó Ligou Colocou a tocha E a água começa a cair aqui Olha o efeito da água Faz tudo certinho ali ó Muito maneiro E desligou aqui ó Vamos clicar Vamos mostrar aqui ó Desligando Tirou ali ó A tocha E já era ó Desligou Então tá aí Comenta aí o que vocês acharam Se você gostou galera Não esquece Deixa que gostei Compartilha né E mostra lá pro teu amigo ó Dá pra fazer um sisteminha Bem realista aí no Minecraft Pra decorar né Ó E agora aqui Era só tá escondendo né Daí você pode colocar o sistema Dá pra fazer a decoração Que você quiser né Esse aqui é o exemplo né De uma pia aí ó Simplesinha né Eu já vou mostrar outros exemplos aí De decoração pra vocês Da pia da cozinha Também pia do banheiro Vou mostrar aqui agora O com alavanca né Daí vocês vão comentar aí O que vocês acharam tá Eu fiz aqui com alavanca Eu pensei Nossa vai ficar legal com alavanca né Mas eu não achei muito legal não né Depois que ficou feito aí Olha aí ó Aqui ó O sistema né Desliga Liga E o efeito da água né Você faz aí ó Então Esse aqui é com alavanca tá Então vou mostrar aqui ó Ó É o mesmo sisteminha tá É É só você ajeitar O efeito da água Sair certinho aqui ó Na parte Da alavanca aqui ó Bem nessa parte aqui Então ó Vou colocar aqui ó É ativou Olha aí ó Não sei galera Com alavanca não ficou maneiro né Eu Pra mim né Comenta aí o que vocês acharam Se acha legal ou não Daí eu resolvi Mostrar aí É O com O gancho da armadilha né Olha o gancho da armadilha como que é Vamos desligar ó Pronto Funciona Do mesmo jeito tá A única coisa que a gente mudou Foi o gancho né Ó O efeito da água ali ó Tá caindo ali ó Mesmo jeito Desligou Vou mostrar que esse daqui agora ó Mesmo jeito aqui também ó Desliga Liga Aqui só mudei aqui ó Pra mostrar que dá pra fazer assim Também ó Se você quiser colocar O botão aqui Você coloca o botão aqui ó Nessa parte E aqui embaixo Você quebra o bloco Coloca um redstone aqui E esse redstone vai ativar esse bloco Que vai ligar aqui tá Então é assim que funciona Vou tá colocando aqui ó Assim Fazer o chão né E aí ó Clicou Ligou aqui ó Olha Com o gancho fica mais da hora Assim ó Fica mais parecido né É com uma torneira mesmo ó Então tá aí ó A torneira funcionando A torneira funcionando Vou ligar esse aqui também ó Vou deixar os dois ligados aqui Muito legal né Então dá pra você fazer uma decoração completa praticamente Do banheiro Já fiz várias coisas aí Tipo um vaso realista Tem aqui no canal Dá uma olhada aí E tem uns modelos também De decoração pro banheiro aí ó Cozinha E dá pra você colocar Essa pia realista tá E agora aqui a gente vai aprender Fazer o modelo com dois né E comenta aí Na tua casa é com dois Ou com um né Aqui na minha casa é mais simples tá É um só Acho que a maioria do Brasil é assim né Com um só Mas tem uns banheiros de rico Assim e tal Que é com dois né Eu acho mó da hora Porque dá pra escovar o dente Junto com outra pessoa do lado né Tipo teu irmão ali E todo mundo junto ali do lado tá Todo mundo junto não né O outro do lado ali escovando o dente Então tá aqui ó É com dois Eu fiz aqui com funil tá Então tem a opção de fazer com caldeirão Outra coisa também Outro bloco e tal Mas fica mais legal com esse daqui né Com o funil e o caldeirão Então dá pra fazer assim ó Com funil ou caldeirão Então tá aí ó Esse daqui eu acho legal Esse modelo Porque ó Você coloca o funil na parede ó Conectado na parede ó E daí fica muito né Parecido né Com uma pia mesmo ó E tá muito bonito isso daqui ó Esse aqui é um exemplo mais simples né Ó Tá aqui os ganchos Tá na direção aqui Igual eu mostrei pra vocês Daí você É Encontra qual que é a direção Que você tá fazendo aí no teu mundo né Então o meu tá aqui ó Na direção vermelha O comando é o mesmo tá E aqui ó Você vai fazer O espaço aqui embaixo Pra tá mexendo aqui ó Com dois blocos aqui de profundidade E um bloco aqui De diferença aqui ó Da tua pia Então tá aqui a pia Você pula um bloco E coloca É O bloco de comando E aqui Esse daqui é o que faz o efeito Da torneira aqui ó Nesse daqui Que é o torneira 1 E esse outro aqui ó O torneira 2 Então esse daqui é a mesma coisa Vou clicar aqui ó Mostrar ó Vamos clicar aqui Esse daqui É a mesma coisa Você coloca no modo repetição E deixa aqui ó Precisa de redstone E vamos mostrar aqui o comando ó Só vai mudar pra vocês aqui A parte dos números né Dependendo aí da direção Que você tá fazendo No teu mundo né Da posição aí E daí é só vocês fazerem aí ó Certinho né Não esquece Colocar o underline né E fazer tudo igualzinho aí ó Só muda a mesma parte aqui Da direção aí ó Que vocês vão fazer Aquele sisteminha Que eu mostrei pra vocês lá Pra descobrir né Então esse daqui é o primeiro né E agora o outro aqui ó Que é a torneira 2 Que é pra esse daqui ó Que é esse daqui ó Então vamos lá Esse aqui é um pouquinho diferente ó Vou deixar aqui no modo cadeia né Que é o modo verde aqui ó Nesse modo E deixa aqui no sempre ativo Então não esquece Senão não vai funcionar Então sempre ativo E aqui o comando é a mesma coisa né É só colocar a direção de vocês aí ó Certinho A direção do mundo né Então eu já posso sair aqui ó E já tá pronto E é assim que funciona esse daqui tá É bem fácil de fazer né E aonde que eu tô ativando aqui ó Bem aqui ó Ativo aqui E desativa aqui né Desliga né No caso Então vem aqui ó Vou tirar esse bloco aqui E mostrar pra vocês Aqui liga E o comando é o mesmo tá E aqui desliga A única coisa que eu fiz aqui o que Eu vim aqui ó Clico nele Aqui a mesma coisa Impulso Preciso de redstone E tá aqui o comando né Vocês podem ver aqui A coordenada aqui A mesma coisa tá Eu vim aqui ó Peguei a coordenada daqui ó Desse bloco Eu coloquei aqui ó Peguei a coordenada desse bloco Vou até clicar aqui no chat texto ó Vim aqui Peguei aqui a coordenada ó Certinho já Copiou E daí coloquei aqui né No comando aqui ó Tá Daí é só colocar aqui no comando ó E é assim que vocês fazem Ainda de vocês tá Vou tá saindo aqui ó E tá pronto ó Vou tá testando Vocês vão ver que vai sair aquele bloco ó E já vai ligar As duas ao mesmo tempo E tá funcionando E olha que legal Que fica com O funil Porque o funil Ele é mais É ralinho né Ele não é tão fundo E daí o efeito Da gotinha da água Olha que legal que fica Mais realista ainda Olha aí Comenta aí com qual Que vocês vão fazer Esse modelo aqui Cara É muito bacana Olha Fica bem bonito né Eu coloquei um quadrinho aqui ó Só pra dar aquele charme né Aí ó Esse aqui seria tipo uma Uma pia de cozinha né Uma pia de cozinha com dois ali ó Dá pra lavar a louça Duas pessoas ao mesmo tempo E tá funcionando ó Tá tudo certo E pra desligar aqui é a mesma coisa né Vem aqui ó Esse aqui é pra desligar Então clica aqui ó Impulso Precisa de redstone E tá aqui o comando né Ó Ele vai remover É Aquela tocha que tá ali né Por um bloco ar né Que é um bloco ar É o que? Um bloco nada né Não tem nada Ele só tira o bloco ó Eu gosto de usar essa ativação aqui Porque é bem fácil de fazer né Com bloco de comando ainda né E aqui era só fechar aqui ó Só esconder né Eu vou esconder com Assim ó Só pra gente chegar perto aqui ó E dá pra ver aqui O sisteminha Chegou aqui ó Olha que legal De pertinho hein Com o gancho Eu acho que fica Mais realista mesmo cara Porque o gancho Ele parece mesmo Uma torneira né Olha Parece muito com uma torneira E a água aqui ó Eu quis deixar bem certinho A água saindo bem no meio ali ó Porque tem um buraquinho aqui ó Saindo bem ali ó E ficou o mais certinho possível ó Que deu pra fazer Então tá aí ó É só copiar os comandos tá Ficou muito mais fácil assim tá E esse é o modelo com dois né Agora eu vou mostrar os outros exemplos aí pra vocês E esse daqui são outros modelos aí né De pia aí com torneira realista aí no Minecraft Uma decoraçãozinha Já esse daqui seria um banheiro né Olha aqui ó Esse aqui seria o vidro né O espelho E ó que bacana Esse aqui os armários Olha que legal Usa assim ó Esse aqui é neve no topo Coloquei aqui um Aqui a bandeira ó Só pra dar aquele charme né E aqui os negocinhos né Esse aqui eu gosto de usar hein Quem sabe aí que assiste o canal Aí sabe né Direto eu coloco um cacto No vasinho né E aí ficou desse jeito tá Vou clicar aqui ó Comenta aí o que vocês acharam Qual que você achou mais legal Tá aí ó Funcionando Tudo certo E vocês podem ver que a água aqui ó Tá na cor padrão Não é tão legal Daí eu vou vir aqui ó Vou dar uma corzinha na água Com corante ó Corante claro Fez assim E agora eu coloco escuro ó Pronto Eu acho que essa corzinha Fica show hein Se você colocar mais um escuro aqui ó Fica uma corzinha um pouquinho mais Da cor da água mesmo Mas eu acho que fica legal assim ó Dá pra deixar assim Então tá aí ó Com o funil Daria aqui Não Aqui daria pra colocar o funil também Fica bonito Com o funil né Daí você escolhe né Esse aqui seria pro banheiro tá Mas dá pra usar pra cozinha também Por causa dos armários aqui né Fica show Esse outro aqui do lado agora ó Vou mostrar esse aqui Esse daqui ó É também pro banheiro né Esse aqui seria o espelho do banheiro Eu acho muito bonito isso daqui Eu já fiz aqui no canal Só que pra colocar os ganchos Eu tive que colocar esses blocos aqui ó Só que não aparece Se você olhar assim de frente ó Não fica feio né Fica bonito Tá aqui com o funil E aqui vocês tem que respeitar essa regrinha aqui ó Essa setinha tem que tá apontando pro bloco da frente Senão não funciona tá O efeito aqui cadeia né O efeito verde aqui ó Então tem que deixar com a setinha apontando Colocar ele virado pra lá Pra funcionar O efeito 1 da água 1 né Torneira 1 E torneira 2 E daí já dá pra você esconder tudo aqui né Só fechar aqui ó Aí ó Tudo certo E esse aqui ó Também é pro banheiro né ó E vocês podem ouvir né Que é igualzinho o chuveiro né Também tem um somzinho da água né ó O som da água né Vou tá desligando esse daqui Deixei ligado Aí ó Desligar esse aqui Foi E tá aí ó Que bonito esse aqui ó Esse aqui eu gosto de fazer esse modelo assim ó Com funil Esse aqui é pro banheiro Esse aqui seria um banheiro de rico hein É grande hein Tipo Aqueles banheiros do shopping né Olha Tá aí ó Decoraçãozinha show Vamos desligar aqui E esse outro aqui ó Esse aqui é pra cozinha né Vocês podem ver ó Tem os armários né ó Os armarinhos Com o negocinho aqui ó Neve no topo Com moldura né E aqui eu usei aqui o caldeirão né Com água né Com colorida aí ó Coloquei aquela corinha na água E tá aí ó Fica uma cor de piscina né Ó Clicou aqui ó Olha aí ó Faz o efeito lá dentro também ó E esse aqui seria pra cozinha ó Uma cozinha simples né Sai assim E esse é outro modelinho E agora pro último modelo aqui ó Só mudou aqui né Em vez do caldeirão Colocou os funil E em cima aqui Colocou aqueles potinhos né Que coloca o arroz Coloca a farinha Esse aqui é muito brasileiro Esse aqui né Aqui em casa era assim né Agora não tem como colocar mais Em cima Antes era assim Quando tinha uma cozinha mais simples aqui ó Agora Podem ver aqui ó Sisteminha Aqui eu coloquei Uma cenoura Só pra dar aquele detalhe né E aqui ó Clicou Funcionando também E esse seria os modelos aí né Dá pra você fazer do jeito que quiser E daí Vai da criativa de cada um né E coloca o sistema da torneira super realista aí Funcionando ó E tá aí ó Legal né Então é isso galera O vídeo de hoje Se você gostou Não esquece aí Deixa o teu gostei Compartilha né Com teus amigos E se você não viu também o vídeo Do chuveiro aqui no canal né Dá uma olhada lá Que tá bem bacana Então tá aí né Todos os modelos aí ó Que eu fiz aqui pra tá testando E tá muito bacana Pra decoração Isso é demais tá Se você tá procurando uma decoração Pro Minecraft realista Tem que fazer essa torneira aí E tá aí né Vou só ativar essas daqui ó Vou ativar essa aqui E é isso galera Vou ficando por aqui E Não sei quanto você tá assistindo esse vídeo Pode estar no futuro Mas um feliz natal Tudo de bom aí Pro ano que tá vindo aí Nem vou falar o ano Porque pode ser que você esteja assistindo aí Depois de muito tempo E é isso Vou ficando por aqui E falou E Fui Tchau 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 Tchau